Conga, la conga Conga, conga, conga E aí pessoal, beleza? Muito prazer, eu sou o Duarte É... seguinte Não me zoei por causa da roupa, hein? Eu tô de jamaicano A gente vai começar a colocar fumaça nas colmeias A gente vai começar da primeira lá, ó Assim Tem que colocar em todas de uma vez Porque se colocar só em uma, as outras Tá ligado? Enfim Essa parte você corta Vamos começar por aquela ali, ó Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Wellington da Golden Mel Hoje pessoal a gente vai fazer a colheita A gente espera colher mais ou menos uma melgueira de cada E a gente vai filmar pra vocês como é que a gente faz a colheita de mel É isso aí, bora lá Já sabe pessoal, se inscreve no canal Se segue a gente nas redes sociais Arroba Golden Underline Mel Br Comenta, deixa aqui sua opinião O que você achou da nossa colheita E é isso aí, bora lá Dá um tempinho aí, tem muita fumaça Pera aí, pera aí Ei Joe, dá um tempinho aí Joe Ó Isso aqui é a fumaça Isso aqui é a fumaça muito parada, entendeu? Vai te matar e me matar também Esse horário é o melhor horário que tem pra trabalhar com as ardelhas Porque elas não ficam agressivas devido o calor Tô criando a cerezinha na tampa já Tô criando a cerezinha na tampa já Vai, vai aí Só tá faltando um aperto lá É não É, é? É, pô Esse daqui vai ficar Ah, que legal A fumaça nos persegue, amigo É, tá aberto É, tá aberto Aqui, pessoal Olha aí, pessoal É ozinho verde Show Olha Um grudadinho Esse daqui é quem vai fazer o manejo Vou tirar esses quadros E aí Olha todo esse, né? Tudo bonito, mano? Aham Oh Que demais Mostra lá Show Olha aí Dá um zoom aí Ah, não dá Sozinho Olha só Ah, o acrílico dele aqui, ó Olha aí É um pedaço O que você prefere fazer aí que eu não tô sabendo? Não tem dúvida Não tem dúvida Nossa, mano Tá feio de bola se salva aqui, cara Tá E pra cá, ó Estão todos fechados E aí Vou tirar a minha frente Quatro Quatro, sete É É Boa Abre lá pra mim Do que eu vou fazer a minha frente Oh Eu vou fazer a minha frente Olha só E aí Ah Não tem dúvida Ah Não tem dúvida Não tem dúvida E quando eu desci o ninho, eu tô junto, ó. Tudo isso aqui é alimento. Como é que tem um pouquinho de cria, mas amanhã eu faço isso aqui alimento. Quando eu desci o ninho, tava aqui em cima, eu coloquei pra baixo. Pode fechar? Pode. Agora vamos pra próxima. Levou o passeio. Aparei. ... ... ... ... ... Amém. 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 Olha, essa é a gana moda, né? Já a luva boa, aquela luva aqui, tem que tirar. Olha o que eu quero tirar. Não, 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 não. Senhoras e senhores, vai começar o show 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 As abelhas gostam da câmera Sem separe e senhores E aí 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 E ainda tem alguns de mel verde para colher e a gente vai esperar para o próximo final de semana para estar terminando de colher esse mel. E é isso ai pessoal, fique ligado no nosso canal, se inscreve, deixe o gostei, tamo junto, parceiro aqui do Arsenal pela moral, pela força, tamo junto. Valeu, é nóis! Tem hora que acontece cada uma coisa assim, que a gente fica meio...